E aí galera, beleza? Você tem umas coisas que acontecem quando você tá sem dinheiro É o gás acabar E o chinelo quebrar E aí lascou, né? Bom, o chinelo ainda vai, né? Ainda dá pra arrumar É engraçado que o Havaiana quebra aqui, né? O Ipanema já quebra aqui O chinelinho aí, ó, o último durou 3 anos Né? Esse aqui tá novo, ó, nem gastou ainda Nem gastou Não passou de, eu acho que 8 meses ainda Nem isso Acho que tá 6 meses ainda E quebrou aqui, ó, tá vendo? Mas o chinelo dá pra arrumar Como que a gente vai arrumar essa parte? Eu posso colar com a super cola ou com silicone que eu tenho Né? Ou eu posso parafusar Certo? Eu geralmente eu parafuso Né? Mas eu posso colocar uma cola aqui também Super cola Aí você pega uns parafusinhos pequenos aí, ó Eu já medi a expressura do chinelo aqui Da sola Ó Não vai atravessar Certo? Mais a expressura aqui da correia Então vai dar certinho Que aí você pega um parafuso maior Se você pegar um parafuso maior Ele varar Você vai andar no asfalto e vai sair até faísca Na terra ainda é bom que afunda, né? Na terra A ponta do parafuso Né? Então você pega aqui, ó Dê certinho aqui Certo? Eu vou passar uma cola aqui Então galera Vou lá buscar a cola lá Deixa eu destampar aqui, ó Então essa aqui é a cola Eu já fiz aqui os furos Já onde vai O parafuso Já está aí no lugar Já Já parafusei aqui Dá certinho lá Removir Para passar a cola Beleza? Então Vou passar a cola aqui Na Na onde vai certinho, né? Casar certinho aqui, ó Beleza? Então eu passo a cola aqui Para garantir Eu passo mais um silicone ainda, ó Então eu passo uma super cola Que é um super bonde Mas é um super bonde mais forte E aqui eu vou passar Cola aqui, ó Se cinegrafista está louco Não filma nada Não quero relar nessa cola Que eu passei primeiro Passar Aí é uma tristeza Então galera Eu acho que eu filmei aí, né? Passando Passar bastante Não tem problema, não Sobrar Sobrar Sobrou Beleza? Do jeito que está aqui, ó Só dá uma espalhadinha Só como se fosse pomada A mão está cheia de cola E fora Fora o cheiro que é forte Beleza? Cuidado para você não colar O lado errado, viu? Tem lado certo Para você não colar o contrário E aí lascou Deixa eu remover aqui da Lateral da sola Pronto Do jeito que está aqui, ó O caso certinho Onde já estava a emenda Beleza? Dou um acabamento aqui, ó Certo? E agora eu vou Parafusar Já está feito o furo Certo, galera? Aí, ó Já está no lugar Acabei de pôr aí Tive que parar Para poder parafusar Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar Uma um pouquinho de cola Não é para dar acabamento Calma aí que eu já falo Para vocês o porquê Em cima do parafuso Aqui em volta, ó Um pouquinho só Aí você pega uma fita isolante Entendeu? Porque de acordo com a norma Da NR10 Você não toma choque Então, ó Eu já tinha cortado com a tesoura Você usa uma tesoura Para cortar um pedaço Entendeu? Aí você faz o design Que você quiser Mas aí eu vou pôr Em cima Aí, ó Em cima do parafuso Por quê? Porque de acordo com a norma Da NR10 Você não vai tomar choque Porque está isolado Com a fita isolante Dá para você ter uma ideia Já era Fala aí Que quebrou o chinelo Novinho Só tira os resíduos Só De cola que tem Acabou Beleza? Forte abraço aí para vocês E aí E aí E aí